Música Fala galera do programa TV Pesca Brasil Estamos iniciando um programa que promete dar o que falar Estamos aqui no rio Xingu, em Altamira E a convite do nosso grande amigo e parceiro Black Um guia muito experiente aqui da região de Altamira Viemos esbravar esse rio que há muito tempo gostaria de vir conhecer Estou aqui presente para fazer, se Deus quiser, uma grande pescaria Música Música Há muito tempo aí que a gente está planejando A vir fazer uma gravação aqui nesse rio maravilhoso Música Tupunaré, trairão, bicuda, cachorra, caranha Vamos ver o que a gente pode mostrar para vocês em mais um programa show de bola Que a gente veio fazer aqui no rio Xingu Olha o tamanho do cucurum, esse aí que é namorado Esse aí está querendo criar tupunarézinhas para a gente pegar ele Olha lá Eee Black O papai que chegou pertinho e falou Aí tem peste, tinha mesmo Vamos lá Saiu hein Vem aqui meu bitelinho Oh coisa bonita Olha ele aí Amarelão aqui do rio Xingu Bonitão, bonitão Seja bem-vindo ao TV Pesca Brasil Obrigado meu peixe Leque, você falou e apareceu Tá sozinho lá não? Trapanei você né Música E o Xingu Altamira A cidade lá Bem próxima da cidade 20 minutos de navegação Recebeu parceiro aí atrás Grande Black Olha quanto tempo que a gente estava marcando essa pescarinha Leque Muito tempo Conversa de conversas Um sonho para se realizar Estamos aqui Só iniciando Só iniciando Vamos embora que tem muito mais por aí Vamos lá Música 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 Olha o espetáculo Espetáculo Olha que imagem linda gente Nareia passeando Eeeh coisa boa Música Música Eeeh coisa boa Por que eu gosto tanto desse catucunaré Música 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 Xingu Xingu Coisa linda Música Ô Black A gente está na época do tucunaré aqui não? É Época estourando a dele né? É Música Isso Molhou todo mundo Molhou 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 câmera Música Música Nessa paradinha aqui Vamos explicar um pouco do equipamento que a gente está usando Nessa semana aqui na pescaria Nada muito diferente daquilo que a gente já faz aí as pescarias Agora 14 libras Da nossa Grande parceira Da custom by Marco Meu parceiro Léo Dona Bete Mais uma vez ela Está sendo muito importante aqui na nossa pescaria 14 libras Personalizada no meu nome No nome do programa Sem dúvida nenhuma equipamento muito bacana Ganhei de presente Esse pessoal tão Tão gente boa que tem lá em São Bernardo do Campo Aqui uma carretilha rápida Na qual eu sempre estou utilizando Gosto de utilizar carretilhas rápidas Linha 40 libras Está de bom tamanho Aqui no rio Xingu Muito importante o full carbon Porque é um rio com muitas pedras Na batida do peixe O peixe não quer nem saber Corre para a pedra Então é importantíssimo ter um full carbon Eu estou usando de 0,52 milímetros Isso numa vara de 14 libras Segundo equipamento Equipamento um pouquinho mais parrudo Também da nossa custom by Marco Vara de 17 libras Também personalizada Carretilha perfil baixo Linha também 40 libras E também um full carbon de 0,52 milímetros São dois assuntos importantes para cá As iscas Que a gente está usando na pescaria Isca de hélice Tamanho 9 centímetros Está de muito bom tamanho Está sendo muito usada aqui na nossa região Estiques e zaras Também de 9 centímetros Também a gente está usando bastante aqui Principalmente nas cores mais vibrantes Está sendo muito bacana essas iscas vibrantes Está atraindo muito o peixe Na pescaria de superfície Na pescaria de meia água Também de 9 centímetros A barbela um pouquinho menor Então ele está meio sub-superfície Também sendo muito importante aqui Uma barbela um pouquinho maior Porque ela já vai bem meia água mesmo Já desce de 2 a 3 metros Também para ser importante E muito, mas muito importante gente Gig de pêndulo Isso aqui quando a gente está batendo uma isca de hélice O peixe refuga É importantíssimo ter um gig do lado Uma vara armada com o gig Porque o peixe refugou uma vez Aqui com uma segunda Joga o gig Que provavelmente o peixe vai entrar Bom ter o seu material E faz parte da pescaria em qualquer lugar Principalmente aqui nos rios da Amazônia Legal? Então esses seriam os nossos equipamentos Tendo esse equipamento Tendo essas iscas Aqui para o Rio Xingu Você está muito bem servido Beleza? Vamos voltar para a pescaria Vamos embora Que tem muito peixe aí na linha Valeu? Vamos lá Olha lá Black Que jamanta É meu parça Aqui é Rio Xingu Aqui é Otamira Top Black Espera aí Deixa eu ajudar você Caramba Olha aí Esse grande parceiro Que nos convidou para vir a primeira vez Aqui em Otamira Aqui no Rio Xingu É um sonho também realizado Na minha parte Um lindo Tucunaré Meu parceiro Diferente aqui Pô Que satisfação E ver que O lugar aqui é bom demais Hein Black? Muito peixe Muito peixe Já perdemos peixe grande E aí ó Demonstra que o lugar aqui tem potencial Aqui a gente não Como a gente fala O pessoal aqui não É pouco explorado né Black? A pescaria aqui é bem artesanal ainda Exato né A pressão aqui é muito pouca E você vê que Do lado da cidade Aqui ó Os bichos saem Gente Já até foi embora Já foi embora Não tem problema não meu parceiro Gente do céu Vou falar uma coisa para vocês Caraca Pacu É um caranha Não é Não é Tucunaré Só seria muito grande É um pacu É um caranha mano É um caranhão É uma caranha da gordinha Pode deixar cansar Pode deixar Gente Mudança do texto Mudança de planos aqui Eu estava achando estranho Que ele não tinha pulado Olha o que vai aparecer aqui Ele veio de convidado Peneta Não Gente É a primeira vez que acontece comigo Olha o que vai aparecer aí É um redondão aí Que isso mano Olha aí gente Tá Hó Convidando o peneta Então não teve A gente achou um casal, o Black pegou a fêmea, estamos atrás dos machos aqui, e veio o convidado especial, é um caranha, é um caranhão, não é pequeno não, filho! Caranha! Meu Deus! Que que é isso? Que que é isso, Black? Você não me falou que me trazia aqui para vir com um convidado especial, pô? A gente achando que era o macho do Tucunaré e veio o caranha? Aguentou! Pô, que coisa linda, meu! Isso aqui não estava no script, convidadasso no programa, Black, pô, que satisfação, que legal, meu! Puts! Bom demais, gente! Aqui é o rio Xingu, a gente na pescaria do Tucunaré, achando que ia pegar um casal e veio, ó! Um caranhão bonito, cara! Lindo, lindo, lindo! Que emoção, gente! Primeira vez aqui no rio Xingu, se deparar com a força desse bicho, bom demais! Vamos tirar a isca dele aqui, olha os dentes desse bicho, tá novinho, cara! Olha isso! Que lindo, Black! Tá sendo aí uma alegria estar aqui no rio Xingu, já tive oportunidade de perder caranha, e aí ele entrou como convidado especial aí, bom demais! Rio Xingu, aqui em Otamira, cara! Que emoção, achando que é um Tucunaré grande esse de tela, cão! Foi! Uma das melhores sensações aí que eu já tive desde as nossas gravações aí do TV Pesca Brasil, porque a gente vem achando que vai entrar um Tucunaré grande entre um caranha! Black! Toca aí, meu parceiro! Bom demais! Vamos aproveitar, que tipo de peixe tem aqui na região? Aqui tem cachorra, bicuda, Tucunaré, acaranha, pirapitinga também, e a pacu de seringa, que só tem nessa bacila do Xingu. Certo! É o que nós temos aqui, peixe de couro, pirarara, filhote... A diversidade de peixes é muito grande, né? Bom demais! Tô super contente, porque foi uma novidade aí, a gente não esperava, mas as novidades são boas, né? Surpresas são maravilhosas, né? Olha aí, ó! Mordomia, né? A gente pesca no lago, olha o pessoal da Belo Monte aqui com um acordo, né? Que tem junto com o pessoal aí do município, né? E tá levando a gente pra pescar no rio. Sistema de transposições e embarcações, né? É! É um sistema deles aqui, fazer as idas e vindas dos barcos da época. Isso! Devido a legislação deles, eles fazem as idas e voltas no rio e lago. 700 metros de viagem, chegamos aqui no rio! Pega e volta! Sostou! Pega queira, pega e volta, pega. Pega, pega, pega a porta. Mas falta juntar! O cunarano por meio das picudas, oh meu Deus do Céu, não tem problema gente, vocês viram aí, vou demais. Olha o tamanho dessa picuda! A sua, a sua está de sacanagem, eu não quero nem mostrar a minha. Vamos embora, picudas, vai, já sai ali. Muito bom. Você faz de morta? Você já viram trabalhar assim? Olha lá, já vem recolhendo. É mais grande que isso aí. Cobra? Pessoal, essa é caprichada, hein? Olha! Bicudinha! Oh! Já é uma bicudona! Boa! Ela se faz de morta! Olha! Coisa de primeira! Vamos embora! Tchau! 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 Esse lado aqui, deixa eu só mostrar. Olha a mancha do lado dele aí. Isso aqui... Tá diferente, né, Black? Isso aqui dá pra descobrir quando vocês pegarem ele de novo, já tem nome, ó. É o cara preto. É. É o pinta preta. Bonitão, bonitão. E aí, meu? Tá com fome, né? Nosso lema do programa, Black. Que sorte sempre, pescaria esportiva. O outro vim aqui, ó, buscar esse bonitão. É, garoto. Beleza? Tem que trazer bastante opção aí pra... Pra gente achar o bruto. Beleza. Mais um aí. Vou demonstrar aqui. Até que o tempo ruim o peixe sai. Vamo lá. Simbora. Vai. Simbora. E aí. Vai. É bom, está bem parecido, dá um pulo, ele escapa. Ei garoto, quer dar uma travada para o papai, aqui não é. Ei garoto, ei tucuninha, bonitinho já, bonitinho. E aí meu? E aí? 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 Mas gente, só pedras! Bem a casa deles, eu achei uma boa. A chorra aqui no rio Xingu! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Cachorrona! Olha o bichão! Uau, 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 uau! Olha os pescadores aí! Olha aqui! Ah, bichona aí! Ei cachorrão, dá uma volta nela aí! Aeee! Uau! Nossa, então! Linda cachorrona! 4 kg já aqui! Vamos lá pessoal, vamos soltar! A bonitona! Bonitona! Cachorrona! Vamos lá? Ei! Grande Blank! E aí? E aí? Vamos lá! Olha aqui o papai! Uuuu! Uhuuu! Uhuuu! Gigante cachorra! É gigante! Ó, o tamanho da cachorra! Ê! Tv Pesca Brasil! Aqui no Xingu tem de tudo! Monstra! 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 Aeee! Aeee! Santana! Uhuuu! Uuuu! Top! Bruta! 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 E aí gente? Tô feliz ou não tô? Uhuuu! Não tá ainda? É a folha... Não Pokémon! É a folha do cavalo! Ê! Cachorra! Rio Xingu! Bacão! Olha aí gente! Mais uma espécie aqui Uma das espécies que a gente também pode estar Fazendo uma pescaria Muito bacana Nessas cachoeiras lindas aqui atrás Que cena Que espetáculo, que cachorro 6 quilos Uh, que lindo Olha aí, olha Linda Bonitona aqui do Xingu Garoto, também vem te buscar, viu Vem te buscar Ah, que tapatizando igual Valeu, Xingu Até a próxima, se Deus quiser Logo logo vem te buscar, garotona Vai lá Coisa boa Mais uma Um grande exemplar Magnífico Hoje Uma presença ilustre Seu Tenório Queremos trazer aqui nas cachoeiras Capaz que conhece bastante aqui Junto com o Black Nosso amigo aí Que fez um Uma semana maravilhosa Com a gente Mais uma vez Agradecer a todo mundo aí Espero que curta o programa Foi feito com carinho Bem especial Corrido, mas foi gostoso fazer Gente Com essa maravilha aqui atrás Vamos embora Se Deus quiser No ano que vem a gente está aqui de volta Valeu galera Vem apertar aqui no Rio Xingu Vale a pena demais Valeu, até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau